Se alguém que ama pra muito longe Vai de partida, faça sim, faça sim como eu Mostre um sorriso Mesmo que exista tanta saudade na despedida Faça sim, faça sim como eu Mostre um sorriso Mesmo que a nuvem esconda o sol Ela passe bom pro tempo bom Se alguma coisa entristecer De que vale chorar Desse modo não vai resolver Mesmo que o vento arranque as flores E leve embora Faça sim, faça sim como eu Mostre um sorriso Mesmo que a nuvem esconda o sol Ela passe bom pro tempo bom Se alguma coisa entristecer De que vale chorar Desse modo não vai resolver Mesmo que o vento arranque as flores E leve embora Faça sim, faça sim como eu Mostre um sorriso Se alguém que ama pra muito longe Vai de partida Faça sim, faça sim como eu Mostre um sorriso Se alguém que ama pra muito longe Se alguém que ama pra muito longe Vai de partida Faça sim, faça sim como eu